Vamos conhecer agora uma empresa que vem se destacando cada vez mais no mercado, pelo trabalho minucioso que desenvolve com seus clientes. Vamos ver! Apaixonado por doces, Tiago sempre deu preferência para os artesanais. Com dificuldade para encontrar produtos assim no mercado, foi a oportunidade para empreender no setor. Em 2019, fundou a confeitaria artesanal E-Chocolate, em Indaiatuba, com produção própria e diária, de segunda a segunda mesmo. A gente tinha o objetivo de ter os doces artesanais. Tinha essa dificuldade em encontrar os doces artesanais na nossa cidade. Então veio desse interesse de ter os doces produzidos aqui. Então hoje a gente produz o doce de leite, a gente produz os cremes, o chantilly, as geleias, todas as tortas que são feitas com fruta, a gente usa a própria fruta para fazer. Então foi dessa busca. O foco está nas tortas. Hum, uma mais atrativa que a outra. Mas também tem produção de mousses, cookies, brigadeiros e outros doces. Tem ainda uma linha de doces veganos e zero açúcar, sob encomenda. A gente prepara normalmente sob encomenda os doces veganos ou zero açúcar. Então você tem uma 68% cacau da Amazônia vegana, ela também é possível, ela é ser zero açúcar, sem atrapalhar o paladar. Tiago é microempreendedor, formado em hotelaria, abandonou o setor para investir em alimentação, mercado em que está desde 2004 e não pretende sair. A gente viveu aí algo diferente no mundo todo, que atrapalhou um pouquinho nossos projetos. Então a gente já gostaria de estar uma rede, já está um pouquinho maior, mas eu vejo que foi uma superação enorme também, firme, forte, cada vez crescendo, ganhando mais visibilidade. O processo artesanal permite usar menos industrializados possível e com isso mais sabor aos doces. A expectativa é de que a empresa se torne franquia, processo que já foi iniciado. Desde o início, a preparação, desde o plano de negócios, o projeto todo da empresa foi ela se tornar uma franquia. É o nosso objetivo, a gente está na fase final de preparação disso. Acreditamos que até o final desse ano a gente vai ter tudo pronto para começar as primeiras unidades. Legenda Adriana Zanotto